Acabou o jogo? Inglaterra ganhou, né? Pois é, minha mãe é croata, tá? Então, paciência, né? Esperança era baixa, né? Tá na prorrogação? Então temos esperança ainda. Os poucos croatas aqui. Pessoal, obrigado por terem vindo aqui. A ideia realmente é estar tendo uma perna um pouco mais focada em business. Meu nome é Boris Kuska, sou engenheiro de formação, sou engenheiro eletrônico, tá? Então, vim para o lado de business depois de um certo tempo. A ideia realmente é estar mostrando aqui o open source, como está sendo adotado. No mercado em geral e como a importância da velocidade de inovação que o open source traz. Eu acho que esse é o principal ponto e é o que tem impulsionado tanto o open source. Fora outros pontos que eu vou até cobrir também, né? Sobre eliminar lock-in, né? A gente sair dessa onda de ficar dependente de um determinado fornecedor. Esse é um negócio que aqui no Brasil até teve uma tradição, até para quem está há muito tempo em TI, como eu, viu a reserva de mercado, que teve coisas boas, mas muitas coisas ruins, né? Dependência de poucos fabricantes, necessidade de você ficar na mão deles, difícil de fazer upgrades, difícil de dar continuidade a projetos que você tem colocado. E o open source veio exatamente para mudar esses paradigmas. Você começar a ficar independente do fornecedor, onde por meritocracia você vai estar adotando o fornecedor. Ou seja, se o fornecedor fornecer um serviço bom, você adota. Se ele não fornecer, você o troca. E como deveria ser todo o mercado em geral, né? Posto isso, né? Só posicionar um pouco o mercado, tá? Então, a ideia é que está só posicionando o mercado, né? Muita gente está falando sobre startups e o poder das startups, né? Na primeira, o que o pessoal fala é sobre tecnologias novas, né? Startups nada mais é do que utilizar as infraestruturas que a gente tem atualmente, com cloud computing públicas, né? A possibilidade de você passar um cartão de crédito, ter uma estrutura para abrir uma empresa baseada em tecnologias, e isso, obviamente, fomenta a aparição de empresas novas, né? Principalmente startups. E aí você está falando de fintechs também, você está falando de insurtechs e coisas assim, né? E cada vez mais você começa a ver essas empresas se transformando em unicórnios, né? Então, efetivamente colocando, ou no mínimo, né? Começando a serem absorvidas por outras empresas. Mas, efetivamente, a gente vê a tecnologia que as startups estão trazendo, estão chamando a atenção de outras verticais. E aí você começa a pensar, vou dar um exemplo interessante aqui. Os próprios bancos, no começo, eles não estavam se preocupando tanto com startups, com as fintechs mais especificamente, porque falam assim, cara, nenhuma fintech vai conseguir chegar num tamanho suficiente para começar a concorrer com um banco de grande porte. Isso é verdade. Mas se pegar 400 startups, onde cada startup está pegando um determinado nicho de negócio, aí você começa a entender o poder que é essa economia moderna. Você não precisa mais ter um banco. Isso vale para qualquer vertical, né? Mas não precisa mais ter um banco que toma conta de todas as suas ações, todas as suas ações financeiras. Você pode estar pensando em investimento num banco, ou numa startup, você está pensando em fazer o teu financiamento através de outro banco, conta corrente por outro, cartão de crédito tem outros tantos que dêem algum valor, e assim por diante. Então, efetivamente, você vê isso acontecer em todas as indústrias. Então, aqui é o Fargo's Bank, o banco grande, onde cada um dos serviços aqui você vê algumas, às vezes muitas, startups concorrendo. E é esse o mercado que a gente está agora. Mas como é que fica no legado? As empresas que já estão aí no meio, como a gente consegue otimizar o legado e inovar ao mesmo tempo? Sobre isso que eu vou falar. Para toda essa inovação que a gente tem visto, a gente tem visto novas tecnologias surgindo. Aqui, altos e baixos, tecnologias vão e vêm. Também está mimetizando um pouco o DNA. Então, o DNA de tecnologia que faz parte de uma empresa. Então, o DNA de uma empresa, hoje em dia, cada vez mais, é formado pelas tecnologias que elas estão adotadas. Essas tecnologias vão e vêm, mas o que está por trás disso sempre você vê projetos open source, exatamente pela inovação. Você não está falando aí de blockchain, plataforma como serviço, containers, big data, analytics. Você não está falando de open source. Open source é a única força tecnológica capaz de seguir para isso e atingir essas metas. E open source é exatamente isso. Através de um milhão de projetos mais ou menos significativos que a gente considera no mercado, obviamente tem muito mais de um milhão de projetos, mas um milhão de projetos é o último levantamento que eu vi com projetos significativos. Não é qualquer hello world que você põe no GitHub que vai entrar nesse ranking. Então, a partir desses milhões de projetos aqui, você começa a ver produtos saindo desses projetos. E é interessante até diferenciar um pouco produtos de projetos. A ideia do projeto é inovar, é você conseguir cada vez mais ter novas tecnologias surgindo, novas formas de resolver determinados problemas. Enquanto os produtos, a ideia é você começar a estabilizar cada vez mais. E por que o open source está tão em voga por trás dessas tecnologias todas? Principalmente inovação. Você vê uma velocidade muito mais rápida. Em vez de ter uma empresa por trás que você está pensando em como fazê-la inovar, você tem aí centenas ou milhares de empresas através disso. Você pega o OpenStack, por exemplo, um projeto bastante popular entre os grandes projetos de open source, você tem mais de 8 mil empresas por trás. Poxa, 8 mil empresas produzem um produto muito mais rapidamente do que uma empresa só. Fora a inovação e o direcionamento que está sendo colocado. Dificilmente uma empresa vai pegar lá o grupo de marketing deles e ficar pensando que feature eu vou colocar no meu produto para que venda mais ou que até prenda o nosso cliente de uma forma mais fixa. O open source vai exatamente contra essa ideia. Você cada vez mais está falando que o mercado define o roadmap. Para onde que o mercado que vai, que essas tecnologias são adotadas. Então você não vai querer adotar uma tecnologia para que venda mais. E ao contrário, você vê que o mercado está se interessando por uma determinada tecnologia e você adota. Vou dar um exemplo bem claro. A Red Hat tem uma plataforma de container chamada OpenShift. A gente estava utilizando uma tecnologia chamada Gear. O mercado inteiro, depois que surgiu o Docker, começou a utilizar o formato de container chamado Docker. Vou falar um pouco mais para frente sobre Docker. O que a Red Hat fez? O mercado está indo para Docker. Eu não vou ficar insistindo em Gear, porque não faz o mínimo sentido eu ficar insistindo num padrão que não está sendo o padrão de fato, ou seja, o padrão de mercado. Retrocedemos o produto, substituímos o Gear por Docker e agora uma das plataformas mais avançadas de Docker é o OpenShift. Exatamente esse é o ponto. Você não ir nadando contra a maré, e sim adotando as tecnologias novas e ajudando que essas tecnologias consigam evoluir. Até voltando ao Docker, a Red Hat é o segundo maior fornecedor de tecnologia do Docker. Onde a própria Docker é número um, Red Hat é número dois. Idem Kubernetes, número um é Google, número dois é Red Hat. Então, efetivamente, faz parte das comunidades para que isso daí seja adotado, seja desenvolvido e seja adequado para cada uma das necessidades. E é lógico, quando você tem, por exemplo, no OpenStack, oito mil empresas colaborando, os padrões necessariamente são abertos. Como é que você faz para um produto ser compatível com oito mil fabricantes sem utilizar padrões abertos? Uma coisa não necessariamente está vinculada à outra. Open Source não é igual a Open Standards, mas é tão intimamente ligado que você não consegue enxergar uma coisa sem a outra. E aí sim, o ponto principal. Open Source é a única força tecnológica capaz de inovar a velocidade e alcance dos negócios digitais. As startups estão aí, gigantes da internet estão aí, cada vez mais você precisa realmente ter essa velocidade dentro da tua empresa. Se você não tiver essa velocidade, o que vai acontecer? Ou tua empresa vai ficar irrelevante ou ela vai ser comprada. Basicamente isso que a gente vê no mercado atual. Isso daqui é só um pouquinho sobre o Red Hat. Muita gente acha que a Red Hat é uma empresa de suporte. Só para explicar brevemente. A Red Hat não é uma empresa de suporte. A Red Hat é uma empresa de desenvolvimento de software. É um fabricante de software. A partir dos projetos coordenados pelas fundações, seja a comunicação Linux, OpenStack, Apache, assim por diante, Eclipse, não vou citar todas aí dentro. A partir dos projetos Open Source, a gente cria o que a gente chama do nosso projeto Upstream. Ou seja, o nosso produto Upstream, que é como se fosse um produto beta, onde a nossa engenharia de desenvolvimento trabalha. Na verdade, a engenharia de desenvolvimento trabalha aqui e aqui. Depois vem a engenharia de qualidade, que ela transforma o produto Upstream, congela uma determinada versão, e aí passa para a versão Enterprise. Essa sim é o produto Red Hat, baseado em Open Source. É tão Open Source como outros, antes que o pessoal também confunda. Todos os nossos produtos, mesmo empresas que a gente tem comprado de software proprietário, a gente faz questão de, primeiro, tirar as tecnologias proprietárias, para colocar tecnologias abertas, fazendo essa substituição, a gente cria o produto Upstream, para efetivamente se transformar em um projeto Open Source e todo mundo colaborar. Aquele ciclo virtuoso do Open Source é realmente o que mantém o motor da Red Hat funcionando. E aí sim, a engenharia de qualidade estabiliza exatamente nessa versão, e aí temos um terceiro grupo de engenharia, que é a engenharia de suporte, que trabalha na versão Enterprise, corrigindo os bugs dentro de um prazo, dentro de um SLA e assim por diante. E tudo, obviamente, tem uma seta dupla. Tudo que está aqui vem para cá, tudo que está aqui vem para cá. Open Source no seu ponto fundamental. E cada vez mais a gente vê empresas de grande porte adotando Open Source. Isso que seriam três exemplos interessantes. Coloquei bancos. Exatamente porque bancos têm aquela tradição de ser extremamente conservador. Obviamente, o core business do banco é ETI. E mais do que isso, existe um monte de compliance por trás. No caso do Brasil, o Banco Central coloca um monte de normas, obviamente para proteger todo o fluxo. E aí você vê que o Banco, um banco de 300 anos, ele não é uma startup, mas ele entendeu que ele está colocando tecnologias mais modernas para quê? Para ele conseguir, número um, absorver outras empresas, e daí era o primeiro ponto que o Banco colocou. E segundo, otimizar a fragilidade e conseguir produtos novos no ar, mais rápido. Do mesmo jeito que a gente tem aqui Banco Original, Nubank, etc., tem um monte desses tipos de bancos digitais lá fora. E eles começaram a ver esse tipo de concorrência e como fazer um banco tradicional de 300 anos de idade ter essa velocidade. E aí sim foi implementado uma esteira de CICD, Continuous Integration, Continuous Deployment, exatamente para você conseguir rapidamente implantar e você conseguir colocar mais atualizações e novos serviços no ar o mais rápido possível. Analogamente, Santander, o banco tradicional espanhol, onde o braço de TI chama Produban, eles estão utilizando um stack completo, desde infraestrutura como serviço, até uma plataforma de containers para conseguir colocar mais agilidade no negócio deles. Finalmente, o Deutsche Bank, onde eles se reformularam recentemente muito grande, otimizaram toda a plataforma deles, basicamente começando a primeira etapa chamada SOA, Standard Operating Environment, que é você padronizar os tipos de sistemas operacionais e começar a migrar de plataformas proprietárias para plataformas abertas e criar uma automação tão grande que eles conseguem agora criar pools de áreas ad hoc. Ou seja, você tem um ambiente que você precisa ter, fazer uma homologação, você tem um pool de recursos, é exatamente o conceito de Cloud Computing. é alocado, é na hora, fazendo tanto a parte de rede, como a parte de storage, como a parte de rede, como a parte de storage, como a parte computacional, para você criar um ambiente de homologação. Passou a homologação, vai para o ambiente de teste, terminou o teste, você pode colocar em produção. E aí existem as metodologias de implementação, como AB Testing, Blue Green Deploy, e assim por diante. E aí conseguiram uma melhora dos custos de 60%, 70%. Eu falei, mas espera aí, como é que eles conseguiram fazer isso? Exatamente somando todos esses pontos. Uma automação extremamente grande, os recursos não mais são alocados para uma determinada função, e são todos recursos dinâmicos, e sair de, de novo, appliances, proprietários, para você começar a utilizar máquinas padrão de mercado. E aí ficar independente do fornecedor. Não mais ficar dependente de um fornecedor específico para comprar um upgrade de memória, que é um caso normal que a gente vê no mercado. O que a gente tem visto aí no mercado muito comumente é a peça fundamental computacional no mercado que a gente vê hoje são máquinas com dois sockets. Seja Rock Mountable, seja Blade, é o que a gente usa como peça fundamental. E toda aquela parte dos grandes appliances redundantes estão sendo substituídos por arquiteturas de software redundante. Então, a resiliência do hardware proprietário extremamente caro está sendo substituída por uma resiliência de uma arquitetura de software que, obviamente, com custos mais controlados. E aí as expectativas. Expectativas são muito grandes. A geração nova, cada vez mais interfaciando através de aplicativos e outras necessidades. Necessariamente, você precisa inovar. Então, aquele behavior de ter upgrades semanais, novidades, novos serviços semanais, ou no máximo mensais, são necessários. Seja para o público interno, seja para o público externo. Você utilizar formas arcaicas e colocar coisas novas em produção estão cada vez mais fadadas ao fracasso, exatamente pela expectativa de uma nova geração. Você precisa realmente atendê-las. E aí que vem um ponto importante. Como é que você atende esse ponto? Primeiro vem a filosofia de desenvolvimento. Em vez de desenvolver de uma forma monolítica, cada vez mais a gente está utilizando a ideia de microserviços. E aí, em microserviços, você consegue realmente fazer deployments muito maiores, muito mais rápidos. Você fatia, então, uma aplicação monolítica em pequenos pedaços, e esses pedaços, eles são desacoplados um do outro. Com isso, você consegue rapidamente substituir um pedaço ou por um software, pode ser até um software de prateleira de um outro fornecedor para substituir uma tecnologia, ou desenvolver com menor impacto como um todo. Obviamente que essa proporção de uma empresa tradicional, que faz sete deployments por ano, comparando com uma empresa ágil, que faz de 48 até 200 vezes, é brutal. Então, você tem duas ordens de grandeza, mais deployments por ano, comparando com as formas tradicionais, de waterfall, de desenvolvimento, e assim por diante. E isso que impacta, em geral, na verdade, muita coisa. Então, os concorrentes estão se movendo muito rápido. Você também tem que se mover rápido. mais do que isso. Eu estou falando aí de 200 vezes 4, estou falando aí de 800 deploys por ano, mas pega uma Amazon, por exemplo. Você tem 800 deploys por dia. Você está falando aí de um Google, que é mais do que isso por dia. Pô, esses gigantes de internet, eles não podem estar concorrendo? Na verdade, sim. Tem quatro impactos grandes que a gente vê gigantes de internet. Primeiro, eles podem efetivamente abrir uma concorrência e começar a entrar num mercado que a gente não pensava. As próprias operadoras sentiram isso. O projeto FI da Google lá fora coloca um monte de Wi-Fi, mais de um milhão de pontos de Wi-Fi, para você começar a eliminar operadoras e começar a utilizar um celular baseado em Wi-Fi somente. Lógico que é um pouco mais complexo. Existem acordos para você finalizar o gap com operadoras mesmo. Mas começa a ver. Google concorrendo com operadoras. Estava vendo aqui a palestra anterior. A Apple estava se manchendo para entrar no mercado de healthcare. Teve alguns problemas enormes e acabaram desistindo. Mas você começa a ver que esses gigantes, realmente eles estão começando a pensar. Então, a própria concorrência do gigante é uma alternativa. Segundo ponto, infraestrutura. Esses caras, todos têm infraestrutura para vender. Tanto uma Amazon, como uma Google, etc. Google Cloud, AWS, assim por diante. Então, nada impede de você ter um concorrente que utiliza uma estrutura muito fácil. Hoje em dia, um pequeno grupo de pessoas consegue abrir um negócio baseado em tecnologia com muito menos recursos do que a gente tinha até um tempo atrás. Uma empresa nem se fala. Você imagina há 10 anos atrás que abriu uma empresa, você começa comprando um data center, implementando um ERP, colocando todos os sistemas no ar, e assim por diante. Inviável. Hoje em dia, com cartão de crédito, efetivamente você já tem uma estrutura básica para você colocar lá um produto no ar. Pelo menos um MVP, e assim por diante. Então, assim, mesmo assim você acha, tá bom, então eu acho que nem meus concorrentes, nem os gigantes da internet estão me incomodando. Qual é a outra forma desses caras impactarem? Simplesmente por referência. Lembrando que os teus funcionários, os teus usuários, são acostumados a utilizar Uber, Airbnb, Facebook, e assim por diante. Interfaces fáceis, leves, que toda hora são colocadas. A barra está muito alta. E exatamente aí, é esse tipo de plataforma que se é comparado. E ainda tem a quarta opção, que é o maldito do Shadow IT. Se o teu SLA com o teu cliente interno não for o suficiente, nada impede no departamento passar um cartão de crédito e começar a implementar um determinado projeto. A princípio, só uma prova de conceito, depois só um piloto, quando vai ver, ele já está ferindo o compliance da tua empresa, colocando dados que não deveriam colocar numa nuvem pública. Para dar um exemplo. Fora a falta de controle que o pessoal de TI tem. Então, efetivamente, você vê que o mercado já está indo nessa direção. E os gigantes da internet estão por trás, fazendo esse motor girar cada vez mais rápido. E aí sim, você precisa aumentar a eficiência de TI com automação. Se você não estiver automatizado, vai fazer tudo na mão, você primeiro está em risco e segundo, a velocidade é baixa. Isso aqui é um exemplo interessante. A Night Capital era uma empresa de investimento. Ela utilizava algoritmos dentro dos computadores deles para fazer compras e vendas de ações. Hoje em dia é bastante comum até esse tipo. Isso aí foi seis anos atrás, em 2012. E olha só que interessante. Numa noite fatídica, aqui eles resolveram fazer um update nos oito servidores. Fala assim, cara, oito servidores, eu faço na mão. Para que automatizar oito servidores? Pois é, teve uma falha no update. Fizeram um update em sete e o oitavo não foi colocado. Não sei detalhes do algoritmo dele. Só sei que, no final, o algoritmo se inverteu por causa desse um servidor que não foi feito o update. Comprava-se na alta, vendia-se na baixa. O que aconteceu? Em 45 minutos, perderam 400 milhões de dólares. Uma empresa que valia 350 milhões de dólares. Em 45 minutos, a empresa quebrou. Porque não automatizavam ainda naquela época. Isso foi uma lição interessante. São os valores da ação da própria Night Capital. Não foi na hora que ele perdeu, mas passou um pouco de tempo, ela quebrou, não existe mais. Então, a necessidade de automação é imprescindível e necessária, até para evitar isso daí. E aí, para você chegar nesse caminho, de você conseguir tudo automatizado, uma estrutura como serviço, ter uma plataforma como serviço, tudo automatizado, obviamente tem alguns passos para serem colocados. As aplicações agora têm uma nova arquitetura. O desenvolvimento tem uma nova forma de desenvolvimento. O famoso abordagem DevOps, onde você está colocando o pessoal em desenvolvimento e operações mais próximo, onde o business está cada vez mais utilizando tecnologia como diferencial. Não mais a gente está colocando TI como uma forma de manter o negócio funcionando, mas sim como um potencial de diferenciais. Coisa que a gente já falava há 20 anos atrás, mas hoje em dia é mais do que claro para todo mundo. A infraestrutura é cada vez mais versátil, onde você não está falando somente de automação interna, mas também transbordo para a cloud pública e muito mais do que cloud pública, multi-cloud. Ninguém quer mais ficar preso a uma cloud também, que é uma próxima onda de possível lock-in que a gente precisa tomar cuidado. Então, a gente acabou de sair de várias fases de lock-in, na hora de adotar agora a cloud cupil, é interessante a gente tentar uma neutralidade entre essas clouds. Finalmente, o processo de operações, com mais automação, mais ágil para estar evoluindo. E aí os três pontos, infraestrutura moderna, as aplicações, uma nova forma de desenvolvimento e os processos. E aí sim, vem aquele ponto, qualquer metodologia ou abordagem nova que você coloca, envolve os três pontos, ferramentas, processos e pessoas. Onde ferramentas e processos conseguem ser estipulados, acordados, etc. A parte de pessoas é uma parte cultural. E aí é interessante você conseguir trazer todo o teu pessoal de TI para comprar essa ideia. Eu tenho trabalhado em alguns bancos grandes de São Paulo, onde eles têm feito enormes esforços para você divulgar a cultura DevOps dentro da empresa, a cultura ágil dentro da empresa. Explicando a necessidade de você estar colocando uma estrutura desse tipo e perdendo o medo. Imagina você falar para um banco que em vez de você fazer um Gmude, você vai começar a colocar coisas em produção no ar sem nenhuma parada. O que eles estão acostumados é ótimo, vamos aproveitar o Natal, vou fazer um backup aqui, até as 10 da noite faço o backup, das 10 da noite até as 4 da manhã eu faço toda a atualização do sistema. Se der tudo certo, beleza. Se der tudo errado, das 4 às 6 da manhã eu volto o backup. Sempre lembrando que voltar backup é bem mais difícil do que fazer backup. Fazer backup a gente faz. Voltar, que difícil você ter o processo de teste, e assim por diante. E aí se deu tudo certo, o backup voltou, às 8 da manhã você está exatamente no ponto que você começou. Esse é o normal, não é nada incomum isso que eu estou falando. Mas as abordagens novas permitem o quê? Fazer o AB testing, que estava vendo uma apresentação agora, fazer dois ambientes, ou fazer o Canary Deploy, você começa a testar uma nova versão de um dos microserviços para um público determinado, se der o ok, você começa a aumentar a porcentagem de usuários até finalmente todo mundo tem implementado uma versão nova de um determinado microserviços ou de um conjunto de microserviços. Então, novas abordagens, novas formas de você conseguir colocar aplicações no ar. De novo, isso faz parte do Time to Market. E todo mundo já entendeu, o negócio já está exigindo isso. Eu quero cada vez mais aplicativos móveis, porque a cultura da população atual é essa, a interface através do celular é o mais natural. Antigamente, a gente falava até do Mobile First, agora já vi muito sobre Mobile Only. O que importa é você ter a aplicação no mobile. Os desenvolvedores cada vez mais ávidos por novos frameworks, novas tecnologias. E aí vem um ponto importante. Operações, que é que tudo seja automatizado e estável, enquanto que desenvolvedores querem tudo que é de novidade. Como você conseguir ter controle de operações mantendo essa liberdade para os desenvolvedores. Lembrando, tecnologias novas estão surgindo exatamente para resolverem problemas novos. E novas formas de você estar interfaceando. O mundo, há pouco tempo atrás, não tinha Internet of Things, não tinha inteligência artificial, machine learning, e assim por diante. Como tratar os dados que vêm desses pontos? E aí, obviamente, existem frameworks específicos para isso. E aí, mudanças fundamentais que a gente tem visto. Então, as aplicações monolíticas passaram para NT, que ainda é o que mais se vê por aí, já tem uma certa independência, e agora a gente está passando para micro-serviços, que finalmente você começa a desacoplar cada um desses pontos para conseguir implementar e diminuir o risco de implementações. Do data center, a gente está mudando para host, para cloud híbrida e agora a multi-cloud. Ter essa possibilidade de transbordo é onde a gente quer chegar. E finalmente, processos de waterfall, onde você cada seis meses, quatro meses colocava uma novidade no ar para você começar a falar sobre DevOps e aí sim está fazendo deployments diários, até várias vezes. Faz pouco tempo eu estava em um evento do LocalWeb, o pessoal do Nubank estava lá, estava comentando que eles fazem 40 deploys todos os dias. Legal, cada vez tem algum avanço em algum sistema, seja externo, seja interno. É exatamente aí que a gente quer chegar. E aí, complexidade está chegando. Infraestrutura, a gente tem servidores físicos, virtuais, nuvem pública, nuvem privada, e a gente viu uma evolução. O workload aumentou, obviamente, do físico para o virtual em uma ordem de grandeza. Do virtual para a nuvem privada não aumentou a quantidade de workloads, mas efetivamente a complexidade, você começa a falar sobre isso. Tem fatores de latência, segurança, enfim, o custo envolvido, como você está conseguindo colocar. E a nuvem pública, idem, as preocupações que estão sendo colocadas. Mas para que você utilize isso de uma forma eficiente, você tem que pensar em uma camada a mais, que é isso e os containers, que é a forma de você fatiar a aplicação em pedaços, para você conseguir efetivamente ter uma escalabilidade horizontal e escapar dos grandes servidores monolíticos, proprietários, e você conseguir pagar uma fortuna para eles. O container foi a resposta que você teve para você conseguir provisionar de uma maneira mais eficiente. Então, imagina uma máquina virtual para você pegar e atender mais demandas que você coloca, para você provisionar uma máquina virtual demora minutos. Se você coloca essa máquina virtual em uma nuvem pública, ela vai anoniar muito em termos de CPU e memória. Sai muito caro. E o pessoal aprendeu isso na prática. Lembrando que o Cloud Compute não é tão antigo. Então, de 10 anos para trás, 10 anos para cá, a gente já viu muitas mudanças. Pessoas tentando utilizar a Cloud Pública pura, viram que realmente teve restrições de lock-in, tentou tirar da nuvem pública para uma outra em nuvem pública, ficou preso. teve problemas de out-age, até grandes nuvens públicas já tiveram problemas assim, e o problema de latência mais tradicional. E aí, o container exatamente permite você pegar e utilizar as multi-clouds para você ficar longe do lock-in dessas nuvens. E aí, para você automatizar ainda mais, vamos complicar um pouco mais. A gente está falando sobre redes infinitas para o software, software-defined network e software-defined storage. Que, de novo, é uma coisa que consegue reduzir o seu custo, aumenta a sua flexibilidade, permite você utilizar um appliance tradicional, desculpa, um servidor padrão de mercado no lugar do appliance, você consegue reduzir o custo e, obviamente, você começa a aumentar um pouco a complexidade. E aí que vem todo o ambiente automatizado que a gente está falando. As vantagens são claras. Aumenta a agilidade, time to market, coloca mais serviços no ar, aumenta a eficiência, então você consegue utilizar os seus assets de uma forma muito mais eficiente, lembrando o caso do Deutsche Bank, com 60% de economia, uma resiliência maior, então muitas vezes o pessoal acha um grande servidor é muito mais resiliente de uma arquitetura, é o contrário. Uma arquitetura de software mais bem feita é muito mais resiliente do que um servidor, por mais redundante que ele seja. Só lembrando, eu trabalhei 15 anos na Sun, vendi muito o E10.000, e o nosso discurso era exatamente esse. Temos uma máquina com todas as bordes redundantes, todos os caminhos redundantes, a gente faz a troca da borde, com ele em funcionamento, pode fazer DREM, lindo, lindo, mas você ficava preso a só microcismo, tinha que comprar deles qualquer expansão de memória e assim por diante. Era muito caro, hoje em dia é inviável, naquela época não tinha muitas alternativas, hoje em dia, graças a Deus temos. E aí finalmente, aumento de receita, lógico, com mais serviço no ar, o teu público responde coerentemente. E aí tem a primeira fase, a otimização de TI. Por que otimizar? Entre outras coisas, para você alocar mais budget para a inovação e menos para manter a operação. Então, coisa mais óbvia. Como comentei, empresas que já existem no mercado têm um legado. E aí o legado, aqui esse é um slide do Gartner, por isso está em inglês, até desculpa, que eles estão chamando da TI bimodal. Onde você tem que manter o tradicional, que é a estabilidade, aqueles sistemas de registro, contra o modo não linear, ou seja, o modo de inovação, o modo de um sistema de interfaceamento, de engajamento do teu cliente. Então, a gente tem que manter esses dois em funcionamento. Otimizar esse cara enquanto você habilita isso para você estar inovando. Muitos nossos clientes, eles estão pensando no approach de ir migrando daqui para cá. Mas a maioria acabou decidindo por manter o tradicional e otimizando e deixar que a própria aplicação que está sendo utilizada vá caducando conforme o tempo e não fazer uma migração propriamente dita. Então, acaba sendo mais economicamente viável. Então, não joguem fora o que você tem. Mantenha o que você tem, otimize e comece a pensar em uma estrutura mais moderna. E a governança de nuvens híbridas. Exatamente esse o ponto. Você tem um tradicional em cima de máquinas virtuais tradicionais, ou mesmo o bare metal, você tem que conviver esses caras junto com uma nuvem privada, por exemplo, um open stack. E aí você utilizar as nuvens públicas. E aí vem ferramentas que conseguem verificar todo esse ambiente como se fosse um painel de controle único. Onde, no caso do Red Hat, o satélite cuida do ciclo de vida dos sistemas operacionais. O Uncible é bastante famoso por ser um projeto de open source de grande popularidade, que cuida da parte de automação. E, obviamente, a gente consegue elevar um nível até um pouco mais. No caso do Red Hat, a gente colocou um serviço de cloud baseado em inteligência artificial, onde ele pega dados dos servidores, despersonifica, obviamente, passa criptografado para você fazer uma análise de comparação do que está acontecendo de problemas do mundo e, finalmente, sair um livro de receitas. Se você continuar utilizando o workload do jeito que você está, daqui a 20 dias você pode ter um kernel panic. Coisas assim a gente pode estar colocando. Como o GoKigee, tem uma série de ações. Como eu consigo automatizar essa série de ações, basicamente, ele pode cuspir um playbook e roda no Ansible. Então, você roda um playbook e sai desse tipo de serviço para estar fazendo os fixos necessários. É só para dar um exemplo de onde o open source já chegou, onde o tipo de serviço está sendo colocado para você ter o mesmo SLA que você tinha, onde muita gente ainda acredita, não, eu preciso ter os servidores de grande porte para ter esse tipo de resiliência. Não. Uma estrutura mais avançada consegue chegar lá. E aí sim, aquela comparação. Escalabilidade vertical, totalmente fora de cogitação. Escalabilidade horizontal, é para aí que a gente está indo. Obviamente, tem que tomar cuidado, porque quando você está pensando em escalabilidade horizontal, você tem mais componentes. Tendo mais componentes, tem mais complexidade, tendo mais complexidade, ferramentas de governança têm que ser colocadas. Lembrando que as ferramentas de governança antigas não estavam ainda com esse cenário. E a gente vê ferramentas novas surgindo no mercado. O que a gente quer? Uma estrutura escalável. E aí que entra o ponto. Não basta só estrutura automatizada. você precisa realmente pensar em microserviços para você conseguir ter todo esse tipo de função, que faz parte da ideia do Cloud Computing. Ter o chargeback, ou seja, saber quanto que cada tipo de estrutura gasta. Se eu uso minha virtualização tradicional, quanto que sai para colocar esse tipo de aplicação? Se eu uso o bare metal, tem gente partindo para o bare metal, voltando ao bare metal. Então, uma aplicação que não precisa ter o live motion e coisas assim, começar a utilizar direto o bare metal. você tem menos overhead e elimina o custo do hypervisor. Então, utilizando o bare metal, quanto que eu tenho em termos de ganho de custo e quanto que onere em termos de administração? Sempre tem um trade-off. Finalmente, numa nuvem pública e assim por diante. Ao serviço, você ter essa parte de automação para o ambiente de desenvolvimento, homologação, teste e assim por diante. Finalmente, políticas de controle e fluxo de trabalho. Você ter toda a parte de fluxo de controle para você alocar um determinado recurso para um determinado desenvolvimento de um projeto. Você tem que ter, obviamente, aprovações e normas para serem atingidas. E aí, em termos de infraestrutura como serviço, um grande sucesso no mercado é o OpenStack. Então, grandes bancos, operadoras, data centers gigantes estão utilizando o OpenStack como uma estrutura como serviço automatizado. Um dos maiores projetos open source que a gente vê hoje em dia. E melhorias, de novo, você conseguir ter uma melhoria de performance dos appliances legados que você já tem. Então, você conseguir fazer um offload de um banco de dados, por exemplo, é um método que a gente tem utilizado em muitos clientes. Então, no caso aqui, um frame, por exemplo, está rodando um banco de dados para uma aplicação móvel. Você começa a ver problemas de performance para acessar a quantidade de acesso que você tinha antes só para os terminais e a ATM, você começa a ver os aplicativos móveis colocando. Isso é um caso real que eu estou comentando. E aí, como a gente consegue pegar e aumentar a mipagem no mainframe para colocar? Muito caro, de novo, você está colocando. Então, a ideia foi colocar aqui uma camada de cache distribuído, no nosso caso, chama-se Data Grid, que faz o offloading no mainframe e você começa a acertar os hits nessa camada de cache. No caso, dessa aplicação de mobile banking, 80% dos hits cabiam no cache. 20% ia para o mainframe. Ou seja, de uma hora para a outra você tem 5 vezes mais mips no mainframe do que você tinha anteriormente, bastando colocar um cache. Na realidade, vocês são desenvolvedores, eu sei que não é tão simples. Você tem que alterar um pouco a aplicação para ela começar a acessar a camada de cache em vez de estar acessando o banco de dados. Mas, nada do outro mundo. Então, efetivamente, isso é um tipo de solução que a gente tem colocado para quê? Para baixar o custo do teu legado e aí sim você começar a inovar mais para a infraestrutura digital. que você quer que fique aonde? Racionalizada e automatizada. Para você provisionar, gerir, tudo de uma forma transparente. Você quer que seja elástica. Então, você não tem os recursos alocados para uma determinada demanda. Conforme a demanda vai chegando, ela vai escalando. Mas, para fazer isso, máquinas virtuais são muito lentas. Aí volta a ideia do container que consegue provisionar muito rapidamente e onera pouco sempre em memória em cada vez que é alocada. que é a ideia de nuvem híbrida e a possibilidade de fazer bursting. Ou seja, você fazer uma escalabilidade forte seja dentro da tua nuvem privada ou utilizando uma nuvem pública. Finalmente, ser ágil para você desenvolver rápido, colocar novas ideias no ar e continuar relevante. E, finalmente, o tipo utility. Você paga conforme o consumo. Se for dentro de uma intranet, logicamente, você não está falando de custo, propriamente dito, do ITI, mas sim como você vai estar alocando os centros de custo para a utilização contínua. Finalmente, a última parte é sobre os aplicativos. Já falei bastante sobre a necessidade do container. Você dividir um aplicativo monolítico em pequenos pedaços para aí sim você conseguir utilizar escalabilidade horizontal, se livrar dos grandes servidores proprietários e utilizar a nuvem de uma forma mais independente. Então, os containers também permitem você criar uma camada de abstração da própria nuvem em si, porque a tecnologia está dentro do container que você está desenvolvendo e não mais utilizando os serviços da nuvem. Não estou falando para você não usar os serviços da nuvem, mas tem que tomar cuidado somente para não ficar preso a determinada nuvem. Se você está utilizando um serviço que só aquela nuvem tem ou é um serviço com um formato muito específico, você acaba ficando preso a ela. Então, se você desenvolver utilizando aquele serviço, obviamente, você vai ter dificuldade de migração. E aí, modernizar o desenvolvimento. Será que o desenvolvimento tradicional? Equipes em si acabam no desenvolvimento de uma forma monolítica e simplesmente é jogado para o pessoal de operações que não sabe como autorizar, monitorar, etc. A gente está partindo para uma abordagem de DevOps que são equipes multidisciplinares. Isso eu estou vendo cada vez sendo explorado mais dentro dos nossos clientes. Multidisciplinares, antes estavam falando mais ao desenvolvedor de banco de dados junto com o desenvolvedor da interface e da lógica de negócio vão estar trabalhando juntos. Cada vez mais eu vejo a ideia de formar squads. você começar a pegar pessoas de várias áreas e até de áreas não técnicas para você começar a criar novas inteligências e novos insights até para um determinado produto. Então, o pessoal de marketing começando a trabalhar junto, até o pessoal de legal trabalhando junto para você conseguir ter ideias novas e efetivamente colocar um desenvolvimento no ar. Desenvolvimento, claro, já baseado em pedaços totalmente desacoplados que são microserviços e dentro de uma esteira de desenvolvimento que você consegue fazer uma entrega e uma integração contínua. Finalmente, na parte de gestão e monitoramento existe aqui um ciclo que retroalimenta as informações para você conseguir identificar os erros mais rápido. Como se diz, erre, mas rapidamente arrume. Então, erre com frequência e arrume muito rápido. e obviamente que tem sido feitos muitos estudos sobre isso. Realmente vale a pena você utilizar um desenvolvimento ágil? Ele é muito mais rápido? A resposta é sim. Se você conseguir implementar uma estrutura eficiente, não proprietária, utilizando essa base que eu estava comentando para vocês, o ROI é brutal e o playback é muito rápido também. Existem outras estatísticas que eu vou mostrar no final. E a ideia do container é exatamente essa. O container é um pedaço, é um micro-serviço envelopado num pedaço de software que consegue ter esse isolamento de um para o outro. E esse pedaço do aplicativo isolado fica num formato de container que atualmente se usa o Docker. Mas já estamos trabalhando para você ter uma padronização dos formatos de container e não ficar também na mão da Docker. Nada contra, é um formato, foi o primeiro formato largamente utilizado, como comentei, a própria Red Hat abriu mão de um projeto inicial que estava para começar a utilizar o Docker, mas sempre estamos trabalhando para criar padrões e evitar o lock-in, inclusive do formato de container. Tem um slide aí que eu vou falar sobre o CRI, que é o container runtime iniciativa e a padronização do open container iniciativa, ou CI. E aí finalmente você consegue através do container rodar, seja no bare metal, seja em virtualizações tradicionais, VMware, Hyperview, Heavy, seja numa cloud privada ou seja numa nuvem pública. Então a ideia do container permite você fazer esse transbordo e essa movimentação. Você fala assim, mas então eu consigo pegar um container e rodar em qualquer tipo de sistema operacional? Não. O container tem uma dependência do sistema operacional muito forte. A forma como o container é feito, ela depende do sistema operacional. Então você tem essa mobilidade, obviamente, desde que o sistema operacional seja compatível entre um e outro. Ainda não podemos rodar containers Windows, em Linux e assim por diante. Existem também iniciativas para conseguir fazer isso, mas existem problemas tecnológicos muito grandes para a gente conseguir chegar nesse Nirvana. Mas por enquanto a independência da infraestrutura e você conseguir ter essa abstração já consegue elevar bastante a sua independência. Como eu já comentei, o CRIO é um runtime que estende o Kubernetes, que o Kubernetes ele é uma plataforma de contêiner desenvolvida pela Google. A gente utiliza o projeto do Kubernetes dentro do nosso OpenShift também, entre algumas dezenas de projetos que estão lá dentro. E o CRIO é exatamente uma extensão do Kubernetes que você permite rodar formatos padrão. Então se você tiver uma determinada especificação, você vai ser compatível com o CRIO. Quem que está compatível? Rocket da CoreOS, que é uma empresa que a gente acabou de adquirir, o próprio Docker e existe ainda o container RD, se não me engano. Então estão surgindo agora novos formatos. Qual que é a ideia? Você tem independência do formato, qualquer fabricante pode estar passando e vai ter essas especificações. A ideia de novo é evitar o loquinho. Acho que esse é um ponto importante que o Open Source sempre tem a contribuir. Juntar várias empresas dentro de uma fundação para você começar a pensar em protocolos, em padrões, enfim, como evitar que um fique preso no outro. Como é que foi parado no final? Perdão? Tem um botão aqui que vai para o começo, descobri agora. Desculpa, essa falha. Voltando aqui então, opa, última minimaçãozinha aqui. Estão falando então sobre a padronização de contender. E aí cada vez mais você vê a vantagem do contender, e a utilização de outros componentes de software para você conseguir desenvolver mais rápido também é fundamental. Application server, por exemplo, é um negócio fundamental. Mas tem que tomar cuidado com algumas explicações de application server que são muito pesadas. Importante é a modularidade do application server. Por quê? Você quer conseguir colocar pedaços menores, menores microserviços para que onere menos CPU memória e consiga fazer essa possibilidade de rodar em qualquer uma das plataformas. E a ideia é realmente você ter elasticidade. Você conseguir provisionar mais instâncias do teu application server conforme as necessidades. Seja para mais ou para menos desalocando os recursos para onde você está colocando. Mais do que isso, começar a utilizar componentes de software que colocam regras como BPM e BRMS para você conseguir fazer a manutenção muito rápida. Num mundo que tem muito de compliance, você precisa conseguir fazer manutenções rápidas. vidas operadoras com Anatel e assim por diante. Outros pontos. Dá liberdade para o teu desenvolvedor. Comentei que o desenvolvedor cada vez mais quer ter acesso a novas tecnologias. E é exatamente isso que a gente está vendo. Java continua muito forte, mas não é somente Java que a gente tem que está convivendo no mundo enterprise. O próprio JavaScript com Node.js é muito popular e está cada vez mais aparecendo. Mas temos PHP, tem Ruby, tem Python. Todas essas tecnologias estão sendo suportadas e muito utilizadas no ambiente empresarial também. Apesar que o Java ainda continua sendo o número um. A ideia é realmente você conseguir utilizar a melhor tecnologia para o melhor caso. Só para entender, se o Wildfly Swarm, se aqui é o Tomcat, se o Vertex, que é um framework criativo, que ele fica monitorando ações que aparecem, triggers que aparecem, finalmente Node.js e até o .NET. Coisas que a gente nem imaginava. Eu, como eu comprei na Sun Microsystems, eu sempre batia com a Microsoft e agora a Microsoft tem uma vertical de open source onde ela se aproximou muito do Robert Hatter. Eu fiz alguns eventos com a Microsoft agora. Quem diria? A Microsoft sendo um grande colaborador de open source. E é autêntico. A Microsoft, realmente, ela tem alguns projetos que estão ajudando as comunidades em geral. Integração. Como comentei, mais componentes, mais complexos. Como você faz para todos os componentes que se conversarem, aí sim, você começa a ver ESBs mais leves. No nosso caso, a gente usa o Camel, que é um ESB bastante popular aí no meio, com o nome Enterprise chamado Fuse. E mais do que você comunicar todos os seus containers, você tem que, de novo, lembrar do teu legado. E o legal do open source, o que é? A gente fala um monte de protocolos. E quando aparece a necessidade específica, a gente sempre tem a possibilidade de criar um RFE, request for enhancement, entrar na comunidade, desenvolver rapidamente um determinado conector, assim evoluir, conseguir ter acesso a mais tipos de protocolos. Finalmente, expor todos os teus serviços através de API, no caso da Red Hat, é o 3Scape. Esse é o ambiente que a gente está vendo. Ter uma plataforma de containers robusta para você conseguir utilizar de uma forma independente e muito rápida a inovação para você colocar novas ideias no ar. E aí, finalizando, esse é o ambiente tradicional que a gente tem. O desenvolvedor quer ter uma ideia nova no ar, ou o negócio teve uma nova ideia no ar. Você quer realmente ter um ambiente de desenvolvimento para você começar a criar. E começa aquele ping-pong tradicional. Os administradores começam a perguntar, mas vem cá, você precisa realmente de 16 GB de memória? Você precisa de qual versão do tal framework? Qual framework você precisa colocar? O desenvolvedor começa a desenvolver quando coloca em produção não funciona. E tem aquela famosa frase, na minha máquina funciona, o problema não é meu. Todo mundo já ouviu isso? A gente precisa eliminar realmente esse tipo de problema que é bem comum. Isso não é nada incomum. O problema sempre é você começa a demorar semanas ou até meses. É bem comum demorar meses para você ter um ambiente homologado de acordo com as normas da empresa e finalmente você pode começar a desenvolver um projeto. lógico que ninguém fica feliz, o desenvolvedor acha que está muito devagar, dá espaço para o shadow IT como comentei ou até coisas piores e finalmente operações também com menos automação a gente está propenso a erro. O nosso propósito o que é? Primeiro criar um ambiente automatizado. Quem conhece ITIL, já ouviu falar do projetista de serviços e o desenvolvedor simplesmente troca ideias com o projetista e aí sim ele vai criar scripts de automação para você automatizar todo o seu ambiente de rede, todo o ambiente de armazenamento e finalmente a parte de instalação de aplicativos de monitoramento antivírus e assim por diante de segurança. Se tiver tudo de acordo já de acordo com todos os administradores fica muito simples. O desenvolvedor faz uma requisição através de um portal de autosserviço esse autosserviço vai acionar um motor de automação no nosso caso é o Ansible já compliant com todos os pontos dos administradores você pode fazer o deploy baseado aqui em chargeback qual que vale mais a pena você colocar. Fatores como latência e assim também são levados em conta. A ideia realmente é solucionar esse ponto e aí uma plataforma de container que permite você fazer a movimentação de uma plataforma para outra conforme as demandas estão surgindo. Então aqui é um quadro um pouco mais completo do que eu estava comentando. E aí obviamente a requisição é feita em minutos e isso é real. Cada vez mais a gente tem implementado em muitos clientes nossos exatamente esse tipo de estrutura. Utilizar uma estrutura rápida ágil que você não fica engessado nem com plataformas proprietárias e muito menos com frameworks engessados. A gente tem que realmente abrir as opções para o desenvolvedor para ele conseguir colocar uma ideia no ar o mais rápido possível. E os resultados são bons. Eu comentei a Popper Labs fez uma estatística que foi de 48 até 200 vezes a maior frequência de entregas menor tempo de recuperação de falhas de novo falha mas conserte rápido e até isso que é interessante mais recomendações de Great Place to Work então um lugar que você não precisa parar no Natal para fazer um gemude obviamente é um lugar mais agradável para trabalhar do que colocando todos os deploys em produção automaticamente. Com isso eu termino a minha apresentação era para dar um overview do que eu tenho visto no mercado como o pessoal tem evoluído e a utilização de containers realmente como uma trend muito forte de desenvolvimento e de colocar novos serviços no ar. Com isso eu vou perguntar se alguém tiver algum ponto ou foi muito rápido o pessoal está cansado a Croácia está ganhando é mesmo? Olha lá mamãe vai ficar feliz. Pessoal muito obrigado pela participação de vocês é um prazer estar aqui. Obrigada. 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 Obrigada.